Não te vi Estás bem acompanhado Sentas-te-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que somos caso arrumado Sentas-te-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que somos caso arrumado Ela não queria ouvir Mas tu pediste a sorrir O nosso fado preferido Fiz-te à vontade e cantei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Fiz-te à vontade e cantei E quando à mesa voltei Ela já tinha saído Eu sei Que tu vais voltar Para de novo te livrar De um caso sem solução Vou cantar o nosso fado Fica o teu caso arrumado O nosso caso é que não Vou cantar o nosso fado Fica o teu caso arrumado O nosso caso é que não